Música Empreendedores desenvolvem produtos com frutos amazônicos e conquistam o paladar e a preferência dos consumidores. Hoje a gente vai conhecer pimentas e licores com o sabor da Amazônia. Açaí, tucumã, cubil e cupuaçu são alguns dos diversos frutos que só são encontrados aqui na região amazônica. E tem empreendedor utilizando essas frutas para criar produtos genuinamente amazônicos. Essa daqui, por exemplo, é a pimenta de tucumã. Agora qualquer alimentação pode ter um toque bem mais regional. Além das pimentas, que possuem diversos sabores, os licores de frutas também têm feito sucesso. Maria das Dores é uma das empreendedoras que está à frente do projeto. Ela contou como surgiu a ideia. Temos uma pesquisa nas feiras, aí havia frutos regionais desconhecidos e desperdiçados. Aí nós paramos para pensar, com esses frutos, o que é que nós iríamos criar com eles? Fazer de uma forma para que a gente faça uma produção de produtos que utilizem, que os utilizem, para que eles não sejam desperdiçados. Fernanda é nutricionista, provou e aprovou a pimenta. Ressalta realmente o sabor da pimenta e o tucumã interessante, achei interessante a combinação, mas é palatável, bem interessante. E quem vende os produtos diz que está se dando bem. É uma coisa realmente original, né? São frutos da Amazonas, como araçaboi, camu-camu, taperebá, cupuaçu e tem algumas licores que são ainda condimentadas com pimentas, pimentas regionais. Então realmente tem caído a grinha na graça do público. Olha, para quem não sabe o que fazer, no feriado Manaus tem diversas opções de lazer. O repórter Vitor Massulo preparou uma reportagem especial sobre os balneários aqui na nossa cidade. Vamos ver. Feriado é sempre bom para descansar. E quando tem aquele prolongado, como neste caso do carnaval, é melhor ainda. Uma das opções para o manauense curtir é a Praia da Ponta Negra na Zona Oeste. Afinal, quem não gosta de um banho no rio? Nós estamos aqui apreciando essa natureza de Deus, né? Apesar de nosso dia a dia ser pouco corrido, né? A gente sempre tem que tirar um tempo para a nossa família. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Amazônia, a estimativa é de que até 10 mil pessoas frequentem a praia ao longo do dia. Mas para relaxar, também tem outros locais. Esse balneário no bairro Puraquiaquara reúne diferentes famílias em um ambiente tranquilo e aconchegante. Aqui as pessoas têm um contato especial com a natureza. É um tempo mais tranquilo para a gente aproveitar longe do agito da cidade, para descansar. Na maioria das vezes, a temperatura na região amazônica chega aos 40 graus. E para se refrescar, além dos rios, os balneários são uma das opções. Esse aqui, na zona leste de Manaus, tem três piscinas. E são nelas que os familiares se refrescam nesse calor de carnaval. A gastronomia também chama a atenção. Uma das opções mais procuradas é o tambaqui assado. O peixe tem um preparo especial. Ele é um prato à moda da casa. É a banda tambaqui, vem com a banana frita e a banana patacom, que é um estilo do peru. Então juntamos isso e trouxemos para nós. Temos o arroz tacacá, é um arroz cozido no tucupi, junto com jambu e camarão. Temos o nosso vinagrete e a nossa farofa de castanha. Nosso prato principal está pronto aqui para servir a sua família. Serve até quatro pessoas. Coisa boa, né? O Jornal em Tempo dessa terça-feira de carnaval termina aqui. E você fica agora com imagens ao vivo da Banda do Galo no Sambódromo de Manaus. A TV em Tempo que apoia esse movimento do carnaval de rua. É o carnaval do povo. Nós transmitimos ao vivo a Banda da Bica no centro de Manaus. Transmitimos também a Banda do Educandos na zona sul aqui da capital. E olha, gente, ano que vem no carnaval vai ter muito mais para você. Muito mais transmissões ao vivo das bandas que fazem a alegria dos foliões aqui na nossa capital. Uma ótima noite a todos. Feliz carnaval e até amanhã. Feliz carnaval.